A reunião do Pacto Global em Nova York, paralela à Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, conheceu o programa BRDE-PCS, Produção e Consumos Sustentáveis. Foi na semana passada. Devido à sua importância à sustentabilidade, o programa do BRDE foi selecionado para ser apresentado. Nós conseguimos performar em dois anos o que performamos nos dez anos anteriores, antes de 2005 e 2015, mais ou menos um bilhão de reais. E isso foi o motivo que esta comissão, que fez análise dos projetos brasileiros sustentáveis, resolveu escolher o BRDE-PCS como um destaque. Então foi inclusive feita uma publicação e nós apresentamos, na primeira sessão já estava o nosso projeto, nós apresentamos o projeto, tivemos uma discussão. Na reunião de diretoria do BRDE nesta terça-feira em Porto Alegre, o diretor Luiz Noronha falou do encontro de Nova York e da sua ida ao Washington, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E na própria sexta-feira, reunidos com o diretor do BRDE, recebemos todos nós e eles a notícia de que o nosso projeto tinha sido escolhido para ter o aval da União. Então são 100 milhões de dólares que o BRDE colocará à disposição do BRDE, que colocará à disposição dos municípios da região. E aí é um projeto que tem um foco bastante grande em coisas sociais e ambientais. A sustentabilidade envolve uso eficiente da água, energias renováveis, cidades e agronegócios sustentáveis. Ganhou mais um reforço na região sul. Em Porto Alegre, o BRDE assinou e garantiu linha de crédito do Banco Europeu. Mas são 80 milhões de euros, pode ser público, pode ser privado. Tem um foco em energias renováveis e energias limpas, mas pode também servir para tudo que for sustentável. Tchau! Tchau!